Mãezinha 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 Se eu beijasse os teus pés, mamãezinha, ou com beijo enxugasse o teu pranto, não pagava o amor que me deste, que eu em troca te fiz sofrer tanto. Peço a Deus nesta data que os anjos ilumine os teus anos de vida, e que eu possa abraçar e beijar sempre, sempre, a minha mãezinha querida.